Bom dia, meu povo lindo brasileiro. Como vai vocês? Eu creio que vai todo mundo bem. Que a par de Cristo seja com todos, proteja, livre dos maus. Em nome do Senhor Jesus, uma quarta-feira maravilhosa pra você. Quitou, né, gente? Quartou. Que to é quinta e quarta. Bora cá, meu povo lindo brasileiro. Eu venho aqui hoje, meu povo, trazer mais um dia que Deus permitiu pra mim e pra vocês, que a gente dormiu, acordou. E o meu dia hoje que eu vou fazer um almoço pra mim e meu esposo. Duas pessoas. Então, gente, eu vou aqui trazer pra mim e minha família. Hoje eu vou fazer um figo pra Paulo e uma pisteca de porco. Por quê? Duas coisas. Porque eu gosto de figo, mas eu não me dou bem com figo. Eu roto muito, fico com a sensação estranha. Então, eu evito de comer figo. E ele gosta de figo, aí vou fazer pisteca de porco pra mim. Essas duas coisas. Não é um bocado, é um tanto assim. Então, eu vou trazer esse vídeo mostrando a você o que eu vou fazer pra mim e minha família, meu povo lindo brasileiro. Um boracá aqui, ó. Deixa eu voltar pra não ficar longo, né? Primeiro, eu vou começar aqui com a pisteca de porco. Eu vou tirar aqui. Vou arrumar ela logo. E por último, o figo. Olha só. Olha só. Deixa eu ver pra isso que é. Olha, gente, que os teclas lindas, ó. Olha aqui. Olha aqui. Vou assar ela. Aonde, Rita? Não sei, não sei o que é. Eu vou assar no high fry. Vou fazer tipo churrasco, entendeu? Pra mim. E o figo, pra ele, no fogo. Porque fica bom fazer no fogo, meu irmão. E a pisteca, vou tirar só um pedaço. Porque aqui, Paulo, mesmo como. Eu vou fazer esse aqui. Olha que lindo. Maravilhoso. Essa aqui. Já vou colocar aqui. Vou espetar água. Pra mostrar pra vocês. E essa aqui eu vou deixar, né? Pro próximo vídeo. Essa daqui. E o figo já tá todo descongelado. Vou tirar uns três ou quatro. Depois eu volto com o resultado pra vocês. Meu povo lindo brasileiro. Esse é o meu dia hoje. O que eu for fazer, eu vou trazendo pra vocês. Pra o vídeo não ficar louco. Depois eu volto, meu povo lindo brasileiro. Bora acompanhando meu passo a passo. Hoje é quinta-feira. Ou quarta-feira. Quinto. 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 Vamos lá. Vamos lá. A carne é um pouco, eu furei ela toda, né? Essa gordurinha dela, dela mesmo. Tem que deixar que eu vou assar mais fácil. A carne é um pouco, eu furei ela toda, né? Não tem nada que cair com o arroz não, que vai virar a água quente, para virar o outro lado. Outro. Já vai dar para lavar o frango, eu vou mais aqui, olha. Olha, dois limões. tá aqui bem molhado ó, pra ver limão enquanto tá aqui leirando o milhão eu vou colocar a carne lá um pouco na geladeira acompanha no dia a dia hoje bem melhor bora botar isso pra aqui eu peguei a tábua da carne e coloquei o tempero ali vou pegar outra vasilha pra eu botar o figo eu tenho que comprar outra tábua vou botar o figo deixar o tempero vou tirar a água tá esquentando pra levar a carne a pouco é que eu vou aproveitar vou limpar esse figo aqui que eu vou me ensar o figo aqui já é pão cortado só pra tirar aquela pele aqui ó tudo já cortadinho só pra ajeitar a mesma pele dividir ó uma terceira só espelinha que vem aqui né ó vou tirar a minha pele vou tirar aqui no canto vou tirar aqui no canto porque pra você já tudo aqui e você lava duas vezes não pode botar limão que ele durece né gente e sabe quem arruma figo sabe como nem figo não se coloca limão na hora que você vai assar ele fica duro limão nem nada essas coisas não pode só o temperinho dele mesmo lavou vem lavadinho que tá limpo só pra limpo só pra limpo só pra limpo só pra limpo e uma figo aqui em casa a gente já come só de dia de noite assim e Paulo gosta de comer muito ele gosta só de dia mostra uma coisa simples mas no meio tempo ele é forte ó acho que aqui dá né dá Paulo não tinha carne ele ama comer muita carne quem é que não gosta de comer muita carne todo mundo né até eu não boto dois pedaços às vezes eu tô comendo ali a comida como eu gosto da fé eu já comi a comida quase toda e a carne fica não vou dizer que eu não gosto eu gosto sim de comer aqui gente tirei todas as pedras ó aqui vou fechar o saco que ainda sobrou tá hein ó vou guardar ainda eu quero comprar um saco um papo de saco pra eu separar carne pra ficar que nem na hora que comprar carne eu queria ter multidão de congelador porque o meu congelador é aquele bumbum eu tive um legelo seco ele junta muito gelo olha o que eu vou fazer pra não sujar aqui vou pegar vou virar vocês aqui pra vocês verem devagarzinho pra não tomar tombo meus povo filho de Cristo aqui vou junto com vocês porque como porque eu vou lavar vou trazer aqui pra não for pra não pra não pregar pra não engarrar como eu vou lavar tratar eu tive de levar do saco dele pra não estar melão no chão porque a mãozinha dele é demais né meu povo vou botar você aqui perto da porta pra puxar pra pegar vou lavar pode jogar aqui na pia não tem nada olha o que eu vou fazer você já sabe eu vou ficar falando açafrão torante vim com mim vixe, botei isso agora acaba eu vou fazer pepeiro-ballinho pepeiro-ballinho pouca pouquinho e o alho embaixo tem uma coisa que você está cuturando o alho aqui já tem esse alho já pronto gostando assim eu gostei o alho você pode caprichar aqui tem mais pepeiro que fechar porque eu espero as minhas vazias chegarem não chegou ainda pronto isso aqui é o mesmo processo que eu vou usar pra carne de coco eu vou usar pra por fogo eu vou usar por fogo é o mesmo processo e um pouquinho de sal sal eu tenho depois lá vim com um pedacinho com um pedacinho de sal eu vou usar oi eu vou usar oi eu vou usar oi eu vou usar O que é isso? Vamos lá. E o outro lado, o outro lado, o outro lado. Vou pegar a água ali que já tá fervendo no fundo. Vou botar aqui na carne, pra matar as bactérias do corpo, né gente? Ó, ó, pra matar as bactérias, porque tem que matar, né? Tem que deixar aqui, ó, a água tem fervendo. Deixa o fogo aqui. E ali, agora, eu vou acender o fogo. Enquanto tá... Deixa eu pegar aqui. Ai, vocês caíram. Pronto, aqui eu já posso tirar. Ó, quente. Tem que levar ali fogo. Né? Tem que levar aqui, será que eu vou soltar ele aqui, então tá, pra ficar com a água forte ainda. Não precisa dessa vasilha. Vou passar uma água aqui. Ó, o fijão tá aqui. Tá limpo, ela quente. Bora aqui fazer a mesma misturinha. Deixa eu... Deixa eu... Se inscreva no canal. Vamos lá. A gente vai preparar ele por sal de churrasco, que eu vou levar pro rai frai, né, a caipão. Aí eu tenho coisa pra não salgar. Aqui, só uma, aqui. E o chá de churrasco já tô preparado aqui. Aqui, agora, eu posso colocar o vinagre. Esse vinagre é de alho. Esse vinagre é de alho aqui. Ó, posso colocar o bachate. Ó, tem uma churrinha. Posso sacudir ele em vinagre. E aqui, agora, como já botei pôr, irmão, água, pôr bolo, ele tá só. Né, eu vou dar outra fradinha aqui. Ó, o sal de churrasco, que é sal de churrasco, que eu não vou entrar rapidinho assim. E vou assar o forno, assar ele no rai frai. Né? Eu vou dar uma cozinhada no forno. Depois eu travo ele pro rai frai. Né? Que eu quero cozinhar, que a carne de porco a gente tem de cozinhar. Que a carne de porco, eu sei lá, é uma bactéria. Ele, ele, ele é uma carne boa, mas é uma carne que você tem que saber fazer ele. Você tem que cozinhar ele pra matar as bactérias dele, que tem dele, né? Você sabe como é carne de porco, né? Os médicos aí falam que é bom passar ele pra várias áreas aí. E você tem que saber cozinhar. E eu aqui, vou cozinhar ele, e depois que ele tiver cozido, eu levo para o rai frai e passar. Pra dar aquela douradinha. E eu vou deixar ele pegar e dar o estepelo dele. Vou até pra vocês, meus irmãos. Vou botar vocês bem perto, né? Aqui, assim. Acho que mais não, fica bem melhor, né? Que pega direitinho. Aqui, gente. Vou acender o fogo. Primeiro, vou passar aqui a carne que eu vou passar no topo, pra fazer o que dá pra levar pra rai frai. Acender o fogo. Acender o fogo. Vou colocar, olha aqui, o meu estepelo já pronto, né? O meu estepelo da raiva da carne. Deixar um pouco de óleo aqui, né? Vamos sentir o fogo. Deixar o copo aqui pra onde o arroz. Vou colocar o fogo, né? Vou colocar o fogo aqui. Que é o estepelo, né? Tomem o estepelo pra parar aqui. Alho. Este aqui, alho, tá? O arroz, né? Eu vou levar o arroz aqui também, vai ser arroz aqui, vou fazer uma friturinha, vou ver que eu posso passar tudo na friturinha, vou pegar a carne, carne fofa, que delícia, vou levar o arroz aqui, vou pegar o arroz aqui, vou pegar o arroz aqui, vou experimentar todo o sabão das misturas baiana, e depois eu faço o arroz. Vou pegar duas folhas de ouro, duas minhas, e uma com arroz. Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho só, gente, porque a pressão ficava alta, então eu não posso estar brincando com a nossa saúde. Vou colocar um temperinho para o arroz, um temperinho para a carne, dentro da carne e aqui do arroz. Então, agora eu vou colocar a mistura do estepeira, para pegar o arroz. E qual é a coisa que se bandeira. Eu quero passar ali uma coisa, a gente passou o estepeira ali bem, né? Não está bonita essa carne, eu vou mostrar para vocês o cheiro apertado. Olha que forma que está bonita, tá vendo? Olha que maravilha! O pronto está recheando aqui, pegando o sabão dos temperos. E eu rompo com o extrato. Olha que esse sabão bom, o extrato já está acabando já. Eu passo mais de um mês com o extrato desse aqui em cada. Um mês ou dois meses, porque a gente fez cobre e não pegou porque tinha, está acabando agora. O que não tinha não, o que tinha, a gente não pegou. Já pega o que precisa, né gente? O que precisa, já tendo de casa, já pega outra coisa que eu não tenho, né gente? O que vocês fazem? Eu vou deixar, botar um botão de água para fermentar. Por que? Por que? Eu não botei muito óleo porque a carne já tem óleo. A gordurinha dele vai soltando aqui. Deixar ele aqui. Enfolando. E agora eu vou botar o arroz. Eu podia trazer para vocês um vídeo de macarrão. O que eu vou fazer hoje, combina mais com o arroz. É frito, é fritura, né? Não é fritura. É assado no high fry. Ah, eu botei muito arroz, né? Para não estar enrolando também. Para não estar enrolando, né? Aqui ó. O arroz vai estar aqui. Agora eu vou trazer vocês perto do meu fogão. Vou botar vocês no pézinho aqui. Para vocês verem. A claridade. Vou acender a luz aqui para dar uma claridade. Para a casa toda, para o vídeo não ficar escuro. Isso aqui, minha carne em porco já está febendo. Vocês não imaginam o cheiro. Que é já recheado. Vou acender o fogo aqui. Para colocar os arroz. Que eu tenho enrolando rápido. As horas passam do ano. Que eu tenho que estar com esse almoço já pronto também. Vamos botar tudo que vocês estavam. E aí ó. Como antes eu vi minha peça ó. Fiquei o meu fronco feito. Fichar o cheiro aqui ó. O que eu vi? Um Поэтому aí. Make sure O que eu vou? Oi gente, agora eu vou fritar. Vai botar a carne no high fire aí. QUE VOCE POR STUDES DO tier 1 E eu vou fritar, A mão já tá pronta, e fritar aqui o fico, que eu acho que é onde um pouco já, perto do Paulo chegar, vai fritar de um pouquinho o fico, vai fritar já, e a carne já tá. Deixa eu acender aqui que tá em esquina, aqui é o fico, tá vendo? Se bem temperado, o molho ainda não está quente, eu gosto de botar aqui o molho e tá quente. O arroz já tá pronto, porque essa panela aqui eu prefiro. O arroz já tá pronto, ó, tá vendo? Ó, pronto. Aí já ainda um pouquinho. O arroz já tá pronto. O arroz já tá pronto, ó, tá pronto. Preparar aqui, tá pronto. O arroz já tá pronto, ó. O arroz já tá pronto, ó. Agora eu acho que essa panela, aqui ó pego, ó. O arroz já tá pronto, ó. Aqui ó, ó, ó. Já varrei a casa, a cama, a porta do olho está de um barulho, na ordeira, já olhei a palavra do seu. Olha o que está se mudando, está o caô aqui. Não posso cortar muito o olho. Estou usando só para não estar na rola colando. Estou usando. Eu vou fazer isso. Vou fritar, porque Paulo não pode comer com suco, é isso. Eu vou botar para o suco de água e fazer ele a molho. Fazer ele a molho. Eu dou aquela mini fritadinha e faço o molho com ele. Porque ele não pode estar comendo. Ali ele vai comer porque ele está ruim. Vai ficar. Fazer a molho. Tomar um pouco de corante para dar aquela fuma maravilhosa. Eu não gosto de nadar. Agora eu vou deixar a cozinha aqui. Fazer aquele caldo de louça. E eu vou botar um pedacinho. Essa aqui foi carne porco que eu fiz. Vou botar um caldo. Vou botar para fazer uma farinha. Coloco aí. Vou botar um caldo de louça. Não esqueça. A carreira são de uma forma de e mitigar. Falando um pedaço. Vamos lá. Oh, esqueci de ligar vocês, depois eu volto. Bom, voltei de novo lá, mostrando, eu resolvi levar o aparelho. E sei que vai acompanhar com o nosso moço hoje, que está no clima de Pará. E assim, meu filho de pouco do refrai, ontem, tem de Pará, o vídeo, né? O meu dia a dia, a vocês aqui, vai ficar muito longa. Mas é isso aí, né, gente? O que for fazer uma filmagem só de um, é grande. Farofa. Pronto, já mostrei a farofa aqui, já vou mostrar aí, né? Depois eu volto mostrando a mesa arrumada. Tudo já pronto. Tudo já pronto. Farofa. Deixa eu chegar você no meio, tá? Depois eu mostro, que eu vou botar a mesa. E arroz, pronto. Olha aqui as panela que eu paguei, 300 pontos. Já ficou a última prestação que eu falei, ele que eu queria desconto, ele não veio buscar. Foi. Nunca mais eu começasse a panela de volta. E o figo aqui, pronto. E o feijão que eu vou esquentar. E a carne de porco que eu fiz, mostrando a vocês lá no refrai, já tá pronta. Ó, tá vendo? Tudo já, tudo já pronto. É isso aqui. Já é meio dia. Depois eu volto mostrando a vocês. Oi, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs. Gente, aqui, ó. Meu almoço eu os botei aqui, não botei nas vasilhas, porque é eu e Paulo, né? Aqui, gente, a minha salada. Meu molho lambão que eu pentei. O figo, como vocês vão ver aqui. Panela velha, viu gente? Panela velha que faz comida boa. Aqui o figo, que foi três, que é pra duas pessoas, lembra? Fiz uma farofinha. E o arroz. Ó, Paulo, vem cá, Paulo. Rapidinho pra mim. E o feijão, porque tá pouco. Porque esse feijão vai acabar pra amanhã fazer hoje. Pega aqui essa carne de porco. Tô esquecendo o refrai que eu fiz. Esqueceu. Eu vou botar a salada aqui, vou mostrar. E aí, pra botar onde? Bota aqui, no canto aqui, pra eu mostrar aqui. Os meus seguidores, como ficou minha carne. Linda, maravilhosa. Deixei aqui, ó, gente, aqui. Como fica. Como eu falei a vocês, vocês vão ver no vídeo como eu fiz. Eu cozinhei ele no fogo e trouxe aqui, né? Ó, pra aqui que tá uma delícia. O cheiro tá incrível. E foi isso aqui, gente, que eu fiz hoje. Figo. Filé de porco. Farofa. Arroz. Feijão. Que tá pra terminar. Tá pouco, porque tá pra terminar. Eu não ia fazer aqui o molho. Não ia fazer outro com feijão aí. É isso aqui que hoje Deus permitiu pra mim e minha família almoçar. Rita, como é que tu vai almoçar? A gente vai tirando o hino e botando na mão. Que Jesus dê um bom dia, uma boa tarde. Cada um de vocês. Bora almoçar, meu povo lindo brasileiro. Oi, meu povo. Vou voltar aqui mostrando você aqui. A gente já tá tudo almoçando, ó. As panelas na coisa. O meu esposo tá ali almoçando. Tá pedindo mais carne de porco, que sai gostoso, né? Como sai tudo gostoso, repete. Ai, tá vintando. Eu botei só um pedaço, viu, Paulo? O outro eu botei na geladeira. Olha, gente, como saiu essa carne de porco. Maravilha. Olha aqui. Não vai entrar sem óleo, só com óleo. Quer mais, ó? Não. Olha aqui. Olha o meu prato aqui, gente, ó. Que eu vou almoçar. Sinta aqui pra gente conversar. Almoçando, eu e o varão. Ai, dá um oi o povo aí no outubro. Vai, fala com o povo. Dá um bom dia. Chegou agora, no trabalho. E aqui, ó. Eu não quero afirar. Olha, gente, eu sou doido pra comprar o bote. Pra ficar na altura maravilhosa. Pra botar outro trapo. Hum, gente. Farofa. Arroz, salada. Carne de porco. E molho lambão. Uma delícia, viu? Maravilha. Não vou ter a sua azira porque... Eu não posso muito abusar da minha saúde, né? Pra não ter muita coisa, pra não cair em pé demais. Fazer uma escolha. Hum, uma delícia, viu, gente? Esse foi o meu almoço de hoje. E o feijão é o mesmo ainda. Mas é pra terminar. Saladinha gostosa, uma farofinha. Aí falava acompanhando com... Aí falava acompanhando com... Eu não vou comer nada com coisa frita, né? Eu gosto de couve. Esse suco que tá no geladeiro, você põe? Não sabe. Não sabe? Tem um pouco aí que eu não sei suco. Será? Não fui mesmo, não. Será que eu boto um pouquinho de água, dá pra beber? Tira aí na geladeira, bebê. Pra não ficar que tá lá, lá. Olha, eu bebi ela. Tá mesmo. Não, não tem nenhuma. Gelada. Não. Tá fia. Não tem que ver a dele, né? Não, não. Então eu vou botar com... Não, 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 não. Não, não. O meu farofa, a gente se tá lá. O suco tá gelado ainda. O céu. Então, tem que vigilar. Aqui, ó. Hum. Que delícia. Olha, gente, eu não vejo a hora. Meu povo, olha pra aqui. Vou botar meu botão aqui. Pra me sentar, né? Pra eu não ver as letras. Pra eu não ver os sujeitos, os meus filhos. Aí boto o botão aqui. Breve tem mesa, né? Que a gente não achasse mesa. Tudo o tempo de deu. Eu te falei pra ter a ficha, pô. Hum? A menina lá no hospital, tu cediu uma ficha pra mim pro médico. Quanto dia? Dia bruxa. Os tapés. Os tapés? Os tapés todo dia. Vou passar logo. Ah. Gente, que comida gostosa sempre, meu povo. Mas tá... Gostosa, ó. Que carne bonita. Pra cozinhar primeiro. Pra cozinhar primeiro. Depois... Eu acho que você sabe ficar em pouco. É uma carne gelosa, mas eu nunca tinha sabido que um liado. Tá ótimo. Tá bom, irmão? É. É belíssimo. Gente, o que? A gente ainda é ruim do trabalho dele, porque ele cai na bolsa, viu gente? Você vê se suja assim, é porque é algo que ele trabalha. Deve eu te falar... É... Menino, tem a melhor coisa que você fazer uma fritura no Hi-Fi. Você... Depende de você. Você só tem peninho, botar as coisas certinho. Você faz churrasco dentro do Hi-Fi, você faz tudo. Já gostei desse cantinho, ó. Já gostei. Eu amei esse cantinho. E aí, ó, que o pau já terminou, já ficou eu aqui. Eu vou só com vocês. Porque eu e ele. Aqui cebola vai com cebola. Eu sou. Não acredito, ó. Até fora a frente, porque o fajantava à mão. Carne bonita. É grudadinho, não. Vocês já coziram a carne primeiro. Primeiro eu lavo com o javara quente, passo do limão, e deixo ele irá lá com o limão e a água febela. Porque eu levo o forno pra cozinhar ele, pra matar bactéria de novo, pra depois voltar a assar. Porque tem gente que bota um crepeiro. Eu faço, às vezes, assim, que é frango. Uma carne de porco eu posso botar, ou carne de boi. Uma carne de porco eu... Eu tenho que fazer esse processo. Duvinhar ele pra depois voltar a passar. Então, como eu... Aí eu acalho um pouco de esquetes pra... um churaco. Pra não ganhar nem comer muito. Então, eu já como ele, de agadão aqui no churaco. Não se é pra depois passar. Aí sim. Uma coisa pra que eu quero. Molinha. Não é assim de ser o prato de carne, não. Eu gosto de comer tudo misturado. Eu vou deixar um pedaço pra comer, minha comida toda. Você vai ver meu prato assim, cheio de carne. É com uma galinha. Que eu gosto de comer pé, pescoço, as partes do rosto. Aí você vê meu prato cheio de carne. Gente, eu vou deixar esse vídeo aqui. Que Jesus dá uma boa pra vocês. Guarda, profunda, níveis do mal. Em nome do seu Jesus. Não esqueça de se inscrever. Dá seu like. Escreve, gente. Se inscreve. E não esqueça de dar o like. Que o like me ajuda também, meu povo. Me ajuda. Dá o like. Se inscreve. Criatiza o sininho. Quando o YouTube começar a soltar meus vídeos. Você vê. Me ajude. Viu meu povo lindo brasileiro. Aqui, ó. As panelas aqui. Hoje foi panela. Ali, as coisas aqui de boa. Depois eu venho. Até amanhã. Agora eu vou editar. Vou acabar de almoçar aqui. Vou editar o vídeo. Preparar. Gente, eu não sei nem mexer direito. Então, eu deixo lá assim. Eu dito o vídeo. Aí, descarregar. Aí, eu deixo lá no... No... Banteca da... No YouTube. Lá. Para depois soltar. Porque eu solto meus vídeos, assim... Cinco horas. É o tempo que termina. Porque trabalho, tem dinheiro. Eu não sei mexer muito. Tem dinheiro de coisar. Minha neta não está aqui. Meu filho, quem sabe mexer, não está aqui. Então, como meu filho falou. Mãe, tem sabedoria. Pede a Deus. Que a senhora vai aprender a fazer tudo. Não é toda vez que a gente vai achar uma pessoa para ajudar, né? Então, eu tenho que me soltar do meu jeitinho. Vocês vão me desculpando que eu não sei soltar os vídeos direitinho. Mas, com o tempo, eu vou aprendendo. Mas, me ajuda aí. Dá o like. Porque vocês... Dá o like. E se inscreve. Ó, dá o like. Ajuda que o YouTube vai ver que vocês gostaram do conteúdo do vídeo. Não esquece de dar o like. Olha. Certo? Entra e olhe. Dá o like. Ajuda que Deus aumenta mais ainda a sua vida. Como a gente ajuda outros no canal, dando um like e se inscrevendo. Porque ajuda a gente a Deus. Né? A pessoa que está fazendo aqui. Tchau, meu... Tchau, meu povo lindo brasileiro. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Ai, meu povo lindo. Voltei de novo, meu povo lindo brasileiro. Que não pode faltar na nossa apresenta. É a palavra do Senhor. O nosso alimento na nossa alma. Né, meu povo lindo? Já fiz. Já botei meu almoço já no fogo. Mas, em primeiro lugar, eu busco. Né? E vim trazer o que o Senhor colocou no meu coração. Pra mim. E vou passar esse alimento na alma. Pra você, meu povo lindo brasileiro. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra do Senhor venha falar o coração dos irmãos. Que a palavra do Senhor é o nosso alimento na nossa alma. Aonde guarda a gente, proteja livre dos maus. E venha fazendo a libertação das nossas vidas. Que venha cada dia fortalecendo a gente. Em nome do Senhor Jesus. Bora cá, que eu vou cortar a segunda parte. Pra não ficar longa, meu povo lindo brasileiro. Voltei aqui. A palavra de hoje que Deus colocou no meu coração foi Jeremia 33. Promessa de paz pra prioridade. Vem a palavra do Senhor Jeremia. Segunda vez estamos, ele ainda acarcelado. Do pático da guarda dizendo. Assim disse o Senhor que fez estas coisas. O Senhor que fez forma para estabelecer ao Senhor, ao seu nome. Aí ele fala, ainda, vou voltar pra não ficar. Ainda ele fala. Três. E voque em mim e te responderei. Anuncierei em ti coisas grandes. Coisa que não sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa. Hoje em manhã o Senhor dizendo. Meu filho, minha filha. E voque em meu nome. Que eu vou te revelar isso. Coisa curta que você não sabe. Coisa maravilhosa que está pra vir pra você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa maléia está aqui dizendo assim. Senhor, me dá uma palavra. E como eu estava lendo, apresentando. O Senhor assim. Invoque em mim. Que eu estou... Invoque em meu nome. Que eu responderei. Coisa grande. Coisa maravilhosa. Hoje de manhã o Espírito Santo está dizendo assim. Olha, gente. Tome posse na minha palavra. Invoque em meu nome. Não pare de buscar. Porque eu tenho coisa grande. Coisa maravilhosa pra dar a vocês. Pra esses dias. Hoje que... Os dias que vem esse mal. Porque quanto meus filhos estão de joelho. Eu estou cuidando. Porque muitas coisas, gente. Vêm acontecendo ao nosso mundo. Aleluia. Vêm acontecendo. Então, a gente evangélico. Que não é evangélico. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Porque os dias maus estão vindo. Os dias maus estão acontecendo. Então, quanto vocês buscam a presença do Senhor. Da forma que Deus trabalha. Você busca. Não sai na sua casa. Se apresentar. Sua vida. Sua família. Na presença do Senhor. Porque os dias maus estão acontecendo. E vai acontecer. Porque está escrito na Bíblia. Então, o que o Espírito Santo de Deus hoje de manhã fala a mim a você? O que é que Ele fala? Invoque em mim. Quando se pode me achar. E desce buscando a minha presença. E eu estou guardando a ti e a tua paletera. Oh, palavra linda de manhã. Que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você. Invoque. Invoque que eu tenho coisas grandes para revelar. Coisas grandes para entregar nas suas mãos. Mas você tem de descer e me buscar. Porque eu trego o que eu tenho de entregar. O que eu falo, eu cumpro em minha palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Invoque o nome do Senhor, meu povo de Deus. Não esquece de buscar a presença do Senhor. Não esquece de descer e buscar. Porque muitas coisas vêm acontecer. Todas as palavras de Deus, tudo se cumprindo. Todas as palavras de Deus, tudo se cumprindo. Um combatendo com o outro. O Espírito Santo fala assim. Aquele que tem ouvido, ouça o que é Espírito. Fala em igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Invoque o nome do Senhor todos os dias na vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é poderoso na nossa vida. Ainda como existe a palavra do Senhor. Ele ainda tem a palavra para limitar a nossa vida. E tem o que? De manhã a gente levanta. A gente tem de agradecer que a gente levantou. E o Senhor iluminou. E acordou a gente. A gente está aqui clamando. E hoje ele dá assim. Invoque meu nome. Quanto se pode me achar. Mas a palavra dele está aqui. Invoque-me quanto se... Como responderei. Coisas grandes. Coisas grandes que eu tenho para dar aos meus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Oh Rita, está acontecendo isso tudo. Está. Porque tudo que Deus falou. Vai se cumprir. Mas o que está em Cristo. Em Jesus. Invocando o nome dele. Ele guarda os filhos dele. E aqueles que não estão tomando. Se tendo amor. Se tendo amor. Reconhecendo que Jesus é o Senhor dos exércitos. Que é Ele que salva. Ele que ele cura. Ele guarda. Ele pede. Salva e cura. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus. Aleluia.